Olá, sou o professor Eduardo José Nogueira e neste tópico do curso de microcontrolador speak usando o Proteus, nós vamos falar dos barramentos ou buses. Bus, que se você for traduzir do inglês para o português ao pé da letra seria ônibus, mas aqui não tem nada a ver, é um barramento, ou seja, um conjunto de fio, um conjunto de trilhas elétricas numa placa de circuito impresso, isto é que é conhecido como um bus. Então aqui nós vamos fazer um estudo da construção e da etiquetagem desses barramentos no Proteus Isis. Bom, para que é que se usa os barramentos? Simplesmente para simplificar os nossos esquemas, para diminuir o emaranhado de ligações e os circuitos microcontrolados, microprocessados, circuitos que contêm memórias, etc. E a possibilidade de trabalhar com barramentos é contemplada pelo Isis. Vamos pegar um circuito exemplo, onde aqui nós temos um microcontrolador PIC 16F876 e temos aqui um display LCD LMO16L. Bom, localizar esse microcontrolador no Isis é muito simples. Você vai acessar microprocessor Isis, depois PIC 16FAMILY e o fabricante Microchip. Para localizar o LCD, procedemos de maneira semelhante. Procuramos a categoria Optoelectronics, a subcategoria Alphanumeric LCDs e lá localizamos o nosso componente desejado, que é este aqui. Então temos aí os dois componentes já localizados e colocados na área de trabalho. Bom, para colocarmos a ferramenta BUS, vamos desenhar uma das seções do BUS. E para isso nós selecionamos esse ícone, aí que quando você coloca o cursor sobre ele, aparece escrito BUS. Bom, nós clicamos e soltamos no ponto inicial, ou seja, onde nós desejamos começar o nosso BUS. Em seguida, traçamos como se a gente estivesse traçando uma ligação comum. Então, eu parto do início e vou até o final, onde eu desejo chegar. Onde eu vou fazer a curva, aqui nesse canto, onde eu vou mudar de direção, basta que eu dê um clique, depois eu continuo. Da mesma forma que é feito no Proteus Isis para a ligação através de fios. Se eu desejar fazer essa mudança de direção com um ângulo diferente de 90 graus, é preciso que eu clique em CTRL no momento dessa mudança. Para finalizar, basta clicar duas vezes no ponto onde eu desejo terminar, com o botão principal, que é o botão esquerdo. Aqui vamos usar o termo botão principal para o botão esquerdo e botão secundário para o botão direito. O BUS pode ser editado como qualquer componente, na sua janela de edição. Então, pode ser trocado o tipo de linha, largura, cor, etc. Bom, aqui está o aspecto de um BUS, que foi feito com uma curva diferente de 90 graus. Nesse caso, curva de 45 graus. Encaixe de barramentos. Agora, nós vamos encaixar um segundo ramo do BUS. Por que encaixe? Eu vou encaixar uma seção de barramento, depois de já ter feito uma primeira seção. Então, nós temos duas possibilidades para fazer isso. Uma é iniciar na zona livre e finalizar no BUS. Outra é iniciar no BUS e finalizar na zona livre. Então, vamos ver primeiro, iniciando pela zona livre. Então, eu estabeleço o ponto de onde eu desejo começar a minha nova seção de BUS, a partir da zona livre. Clico nesse ponto e corro o cursor, desloco o cursor até chegar ao BUS. Chegando no BUS, eu dou dois cliques para finalizar. Clico com o botão esquerdo sobre o ponto de união e o BUS estará fixado, ou estará encaixado na outra seção já existente. Bom, se nós houvéssemos começado o encaixe clicando sobre o BUS, que seria a segunda opção, clicaríamos no ponto inicial sobre o BUS, deslocaríamos até o ponto final, clicamos duas vezes com o botão principal e aí o nosso BUS está encaixado. Para conectar pinos de componentes ao BUS, nós podemos utilizar qualquer ferramenta que não seja de edição instantânea. Ferramenta de edição instantânea, esse botão SELECT, quando você coloca o cursor sobre ele, você vai ver Instant Edit Mode. Então, você não vai usar essa ferramenta. Qualquer uma outra. Então, você procede daquela forma que você já está acostumado a proceder no Proteus, partindo do pressuposto que você já sabe fazer a utilização básica do Proteus. Então, você clica no terminal do componente, ou seja, no pino do componente, e desloca até o BUS e clica para finalizar. A outra, essa primeira opção, mostrada na figura à esquerda, fazendo uma união com ângulo de 90 graus entre o nosso fio de ligação e o BUS. Outra opção que você tem é fazer com um ângulo diferente de 90 graus. Por uma questão de estética, quando a gente não usa 90, a gente usa 45 graus. Embora outros ângulos sejam possíveis, mas prejudica a estética do desenho. Então, normalmente, a gente faz com 90 ou 45 graus. Bom, se nós fizemos a nossa curva a 45 graus, ou seja, a conexão a 45 graus, ficou um excesso aqui, uma ponta que ficou sobrando. basta que eu clique sobre ela, clique sobre ela, ela vai ficar selecionada, eu posso deletá-la. Da mesma forma que eu deleto um elemento qualquer no Proteus Isis. E aí, vamos ter esse aspecto final. Para completar a conexão dos outros pinos ao BUS, por exemplo, nós desejamos fazer uma sequência de conexões do RB1 até o RB7. O RB0 já está ligado. Então, basta que eu dê um duplo clique naquele local onde eu inicio a colocação de um fio. Ou seja, coloco o cursor onde aparece aquele retângulozinho vermelho, eu dou um duplo clique. Ou seja, clico duas vezes com o botão esquerdo, e aí, automaticamente, é colocado um fio dali até o BUS. Então, repito isso até chegar no RB7. Isso você pode fazer assim que terminar essa apresentação, você comece a treinar isso no Isis, seguindo essa sequência. agora, vamos aprender como fazer a etiquetação ou rotulação dos fios. Vamos colocar etiquetas ou labels. Então, nós temos que entrar no modo wire label. Como mostra a figura abaixo, clicamos nesse wire label aí, esse botão wire label, e vamos começar a etiquetação. nós vamos marcar cada uma das conexões do porte B. Nós ainda não começamos o estudo dos microcontroladores, propriamente dito, e aqui nós só vamos tratar da linha PIC. não fique preocupado ainda por não conhecer o nome desses termos, que no momento oportuno isso será explicado. Então, porte, sendo traduzido do inglês para o português, é porto. Mas, muitos dos usuários de microcontroladores e microprocessadores costumam traduzir como porta, que não é um termo muito adequado, mas acabou ficando consagrado pelo uso. Mas, eu prefiro ao traduzir, quando preciso traduzir, usar o termo porto. Mas, vamos usar o termo porte em inglês, e vamos fazer esta etiquetação de todos os pinos do porte B. Então, nós clicamos sobre o fio para inserir a etiqueta. Então, ao clicar sobre o fio, estando naquele modo wire label, vai se abrir essa janela aí para nós. e o Isis vai nos indicar a orientação dessa etiqueta mais de acordo com a orientação do fio. Então, como nesse caso nós temos uma orientação horizontal do fio, o próprio Isis nos sugere que a orientação da nossa etiqueta seja horizontal. Então, nessa janela eu escrevo o nome da minha etiqueta, aquilo que é o conteúdo da minha etiqueta. Aqui eu tenho a marcação de que a etiqueta vai ficar na horizontal, mas se for da minha preferência, por algum motivo, eu posso marcar vertical. Temos outras opções também de colocação à esquerda, à direita, descentralizada, justificada, etc. Mas isso aí, com a utilização do próprio programa, você vai acabar ficando bastante prático nisso. Bom, existem algumas etiquetas que já são pré-assinaladas, como as etiquetas de alimentação, por exemplo. então eu posso simplesmente clicar aqui nessa seta na direita do campo string e me aparecem essas possibilidades aqui de etiquetas para as alimentações. E basta que eu clique sobre uma delas, por exemplo, se eu estiver querendo colocar a etiqueta do terra, eu clico sobre gnd. se eu quiser da alimentação, VCC ou VDD, eu clico aqui ou aqui. Se eu estiver dependendo do circuito que eu estiver alimentando, eu vou usar VSS para terra. Bom, depois de aceitar, de aceitar, a etiqueta vai estar fixada assim. Então eu digitei lá, B0. Então, esse fio ligado ao pino 21 vai estar etiquetado como B0. Ou seja, ele é o terminal zero do porto B. É o B0. E essa etiqueta também, ela pode ser movida e pode ser editada também. Depois de todas as etiquetas colocadas para o porte B, nós teremos esse aspecto aí. bom, assim fica o aspecto final de todo o meu desenho. Então, coloquei aqui. Do porte A, eu estou usando apenas três terminais, apenas três pinos do porte A. Do porte B, estou usando os oito. Veja que vai de B0 até B7. O porte A, o porte A também vai do A0 ao A6. Ao A5, perdão. Vai do A0 ao A5. Mas, eu estou usando apenas três deles, do A0 ao A2. Bom, aqui nós podemos mudar as características das etiquetas, que seria nessa mesma janela de edição, que já foi apresentada a vocês anteriormente. depois que eu coloquei as minhas etiquetas, eu clico aqui nessa setinha, e aí eu vejo a listagem de todas as etiquetas que estão sendo utilizadas no meu circuito. Bom, da mesma forma que eu etiqueto as conexões, os fios, eu posso também etiquetar os barramentos, ou os buses. Bom, nós vamos fazer isso, mas vamos aproveitar para modificar o circuito anterior, porque ele não ficou desenhado de uma forma muito estética, de uma forma bem apresentável. Então, eu desejo que ele fique com essa forma aí, assim, do ponto de vista estético, ele fica bem melhor, bem mais apresentável. Como fazer para obter isso? se eu comparar com o que eu tinha desenhado antes, eu posso observar que agora os buses estão separados em dois. Eu tenho um bus só para o porte A, e um bus só para o porte A e as alimentações e um bus só para o porte B. Observo que os barramentos foram etiquetados na cor azul. E, voltando aqui um pouquinho, eu posso ver aqui que está etiquetado na cor azul e aparece que 0, 2, 7 entre conchetes. O significado disso é que eu tenho os terminais de 0 até 7 do porte B. Bom, então, temos aqui B, que corresponde ao porte B, entre parênteses 0, aliás, entre colchetes, 0, 2, 7. Então, significa o terminal 0, terminal B0 até o terminal B7, ou terminal 0 até o terminal 7 do porte B. Aqui, eu tenho A, abre colchete, 0, 2, 2, fecha colchete. Então, terminais de 0 até 2 do porte A. Bom, no aspecto final, também foi sublimido o grid. para fazermos chegar até aquele aspecto, nós redesenhamos o circuito dessa forma, selecionamos a ferramenta de etiquetagem, colocamos essa etiqueta para o bus que contém os, as vias do, do porte B, para escolher o estilo, clicamos na aba Style, File, desativa essa janela follow global, com a interrogação, né, follow global, aí, já vai aparecer, essa janelinha de cores, eu clico aqui, nessa seta do lado, para expandir, as cores, me aparece essa paleta de cores, eu escolho a cor desejada, no caso azul, se eu desejasse uma outra cor que não fizesse parte da paleta, eu clicaria em Others, eu poderia definir a cor, através dos parâmetros R, G e B, bom, mas, no nosso caso, é só colocar azul, fazendo dessa forma, seleciono o azul aqui, já vai aparecer as cores aqui embaixo, o texto em azul, e ao aceitar, o resultado final será isso aí, os retoques finais, nós precisamos ter em conta que as etiquetas de barramento só pode levar dois pontos entre aquele primeiro e último algarismo, dentro do colchete, se você errar nos algarismos, ou colocar outros caracteres que não sejam os dois pontos ali, vai dar erro na simulação, e para você suprimir o grid, você simplesmente pulsa a tecla G, aí você cancela o grid, da mesma forma que você já vinha fazendo no Proteus com circuitos mais simples, Bom, quando você vai fazer simulações com microcontroladores e alguns dispositivos utilizados como periféricos, como displays LCDs, por exemplo, tem alguns elementos que são desnecessários você colocar, porque já são implícitos, o Proteus já os carrega implicitamente, como o caso das alimentações, então elas acabam sendo adornos desnecessários aí, então nós podemos deletar esses adornos, ou seja, aqui foram retirados o terra e o VCC, e ao simular, aquilo que foi gravado no programa você tem que gravar um programa para ser executado nesse microcontrolador aqui nesse exemplo foi colocada essa mensagem curso PicProtus poderia ser qualquer outra que eu que eu não eu que eu que eu